Meus irmãos, senhoras e senhores presentes. Esse projeto, que eu diria, é um projeto importante, que trata-se de um empréstimo, que é uma autorização de um empréstimo com valor de 125 milhões de dólares. Esse projeto é para o desenvolvimento da sociedade urbana na cidade de Santo André, que vota uma série de obras que dá em torno de 400 milhões de reais. Mas por que eu me amestim? Porque antes, na sessão passada, eu pedi para os vereadores do governo, fiz o documento também, a tarde de uma cota, para ser destrinchado quais são os projetos que vão estar inseridos nesse empréstimo de 125 milhões de dólares, que é o prém-patido do Poder Legislativo. Foi apresentado aqui o viaduto, deixando as algumas obras aí, a cidade só que não poupou o valor de 125 milhões de dólares, que hoje dá em torno de mais de 400 milhões de reais. Logicamente, eu entendo a importância desse projeto, porque são obras importantes da cidade, precisam ver a luz que precisam ser reformados, obras que estão sendo feitas na cidade, e ação de regiões aí, como várias viagens da cidade de Santo André, é só que projeta, está faltando essa explicação. Por isso que eu entendo. Por que a PPR esteve? Não fugir de votar sim, nem não. Porque eu acho que o Poder Legislativo tem que ter essa informação. Nós, quando chegamos à população, olha, foi aprovada uma organização de empréstimo de 125 milhões de dólares para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Assim, feito isso, isso, isso. Até o vereador lá na frente, podia acompanhar esse investimento, podia acompanhar essas obras. Agora, eu não tenho nada na questão do empréstimo, porém, o projeto pediu informações e até agora não veio. Se não veio o projeto, então, o governo deixou de informar o Poder Legislativo onde vai ser direcionado esse dinheiro. Essa autorização diz, é, calma nisso, eu me amestim e estou justificando. Não votei, porque falta informação do Poder Legislativo. E também, o governo municipal vai entender o que vai ser o Poder Legislativo. Vai mandar o projeto para a Câmara sem informar o vereador, está não votando. Ele mandou a arte. Então, por isso que eu acho que é o problema da Câmara, quando nós adiamos, eu não queria padear. E hoje, eu venho a guarda, então, eu acho que não é justo votar favorável ou votar no projeto aonde faltou o Poder Legislativo, clareza. Olha o clareza, não voto. Obrigado, presidente.